Olá pessoas, tudo bem? Vamos lá para a nossa penúltima aula, continuando ainda falando das vias de administração, né? Então agora vamos entrar nas vias que mais interessam para vocês. Vocês não querem saber nada de retal, nasal, nem nada disso, né? Vocês estão querendo injeção. São as vias parenterais que a gente chama, tá bom? Então a primeira que aparece aqui para a gente é a vias de aplicação, a subcutânea. Lembrando que o grau da agulha tem que ser a 90 graus, tá? E subcutânea a gente sempre lembra de quem? De insulina, tá bom? Então vocês sabem que a agulha é pequenininha, fininha, por isso que ela é subcutânea. Vai pegar ali epiderme, derme, não chegando na hipoderme, né? Só epiderme, derme, tá bom? Só a insulina é aplicada, subcutânea? Não. Outra injeção muito usada, né? A subcutânea, heparina, que é o anticoagulante, beleza? Aí nós temos aí M. Gente, quanto que eu falei para vocês na injeção intramuscular, né? Que só pode ser nos glúteos ou no vasto lateral ou aqui, né? No tríceps, no gordinho, né? Posso fazer intramuscular no deltoide? Nunca! Só se for vacina, medicação, não. Lembrando sempre. Aí aqui ele faz o quadrante que a gente ensaiou, que a gente ensaiou não, que a gente praticou lá no laboratório, ensinei para vocês. O quadrante, lembrando que o glúteo, né? O músculo aguenta só até 5 ml. Então, se o médico foi lá e prescreveu 8 ml, então vamos fazer 5 de um lado do bumbum e 3 do outro. Ou 4 e 4, você que sabe, tá bom? Mas normalmente são duas medicações, né? Que ele coloca lá intramuscular. Ou é, pode ser um voltarem com uma dipirona, um voltarem com decadron, né? E lembrando que algumas medicações não se misturam. Então, eu nunca faço dipirona com nada. Dipirona sempre sozinho. Então, prof, dipirona vai de um lado e se for voltarem do outro, do bumbum, sim. Não pode esquecer isso, tá? Aí, aqui, gente, foi colocado, você vê, a vacina intramuscular. Lembrando, 90 graus entra toda a agulha no músculo. Ou, então, no lado do bumbum, aqui do lado, nesse músculo aqui do lado, quando o paciente não tem músculo. Não tem músculo no glúteo, o vasto também não tem muito músculo. Eu posso usar o músculo da lateralzinha, tá? Aí, nós temos a intradérmica. A intradérmica, o grau da agulha, 15 graus. É a BCG. A mais utilizada aí, a medicação mais utilizada, é a vacina BCG. Quanto que é 30 graus? Vamos lembrar lá a nossa mão? 0, 15, 45, 60 e 90 graus, né? Então, 15 graus, aqui é 0. Aqui é 30, tá aqui no meio, né? Então, você vê que ela tá praticamente só na epiderme. Ela não chega na derme, muito menos na hipoderme, tá? Lembrando sempre o ângulo da agulha. Nós temos as endovenosas, que são as IVs, ou as EVs, né? As parenterais. Aí, gente, o conte que a gente pode pulsionar o paciente. Lembrando do calibre da veia, né? Lembrando do calibre da agulha, que não é toda a veia que a gente usa. Lembrando sempre isso. Então, eu coloquei aqui o dorso da mão, as veias, que as de vocês precisam saber a anatomia, já que as de vocês vão pulsionar o paciente que a veia não é visível, né? E temos aqui o braço, né? Lembrando que a primeira escolha sempre é a fossa cubital. Depois, nós temos as cefálicas, a basílica, né? E que a anatomia é muito importante pra gente que não consegue visualizar a veia do paciente, tá? Temos também da perna e do pé. Não é comum, não? Mas lembra que eu falei quando eu tava lá no laboratório que teve uma paciente que só era colhida exame no pé dela? Então, nós temos o pé do paciente também. A perna é muito, 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 muito difícil, tá bom? Então, nossa aula termina por hoje. Vão treinando e assistam o vídeo complementar, tá bom? Beijinho, tchau!